Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 1. A aula de hoje será sobre escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. Não esquece de se inscrever no canal, na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos. A escala Celsius é a escala mais utilizada no mundo e ela foi idealizada por um físico e astrônomo sueco, o András Celsius. O seu intervalo unitário, que corresponde ao tamanho de cada divisão da sua escala, é denominado grau Celsius, cada partezinha aqui dessa escala, grau Celsius, e seu zero grau Celsius corresponde ao ponto de fusão do gelo sobre pressão atmosférica normal e a de 100 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da água, também sob pressão normal. Esses pontos de gelo e de vapor, a partir de agora, a gente vai chamar de pontos fixos. E a escolha desses pontos, ela é feita devido a esses estados térmicos, eles seriam reproduzidos com mais facilidade. Outra escala para fins práticos, empregada sobretudo na climatologia, é a escala Fahrenheit. Ela foi proposta pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. E até o final dos anos 60, ela era adotada em todos os países de língua inglesa. Entretanto, a partir de 1970, a maioria desses países passou a adotar a escala Celsius. Os Estados Unidos e alguns outros poucos países ainda usam a escala Fahrenheit em atividades não científicas. Sobre pressão atmosférica normal, a escala Fahrenheit, ela indica, para a temperatura de fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit, onde o seu intervalo unitário é representado pelo graus Fahrenheit. Opa, rolou aqui um espólio. E a sua temperatura de ebulição é considerada 212 graus Fahrenheit. Se você prestar atenção, o intervalo entre esses dois pontos fixos corresponde a 180 intervalos unitários. Cada um deles contém 1 grau Fahrenheit. A partir de agora, a gente vai indicar a temperatura em Fahrenheit pela letra F e a temperatura em Celsius pela letra C, ambas maiúsculas. E vamos considerar, portanto, essas duas temperaturas expressas na escala Celsius e Fahrenheit, sendo a mesma temperatura. E vamos estabelecer uma correspondência entre esses valores, comparando os dois termômetros graduados nessas escalas. Vamos usar, portanto, uma relação de proporcionalidade. Se C está para 0, a gente tem C menos 0, assim como 100 também está para 0, então 100 menos 0. Aí vamos para a escala Fahrenheit, igual, na escala Fahrenheit, o F está para 32, então F menos 32, assim como 212 está para 32, então temos 212 menos 32. Simplificando, C menos 0, C 100 menos 0, 100, e F menos 32, F menos 32, sobre 212 menos 32, 180. Se a gente simplificar aqui ambos os lados, se a gente simplificar por 20 os denominadores, a gente vai ter C sobre 5, igual a F menos 32 sobre 9. Essa é uma relação em que eu posso converter a escala Celsius para a escala Fahrenheit e vice-versa. A escala Ré-Amour é conhecida como uma escala relativa. Escalas relativas são denominadas as escalas termométricas na quais são atribuídos valores arbitrários a dois pontos fixos, assim como a gente fez para Celsius e para Fahrenheit. Então, além dessas escalas Celsius e Fahrenheit, outra escala que atualmente não está sendo mais utilizada, mas foi utilizada durante o século XIX e início do século XX, foi a escala Ré-Amour, que foi proposta por René Antônio de Ré-Amour e ela adotava 0 graus ré para o ponto do gelo e 80 graus ré para o ponto do vapor, como você pode reparar aqui nesse esquema. Vamos resolver aqui um exemplo. Um médico mediu a temperatura de um paciente utilizando um termômetro graduado na escala de Fahrenheit e encontrou o valor 102,2 graus Fahrenheit. A temperatura corporal normal de um ser humano é de 36,5 graus Celsius. Responda, o paciente está com febre? Para a gente saber se o paciente está com febre, a gente tem que primeiro converter essa temperatura em Fahrenheit para a temperatura em Celsius, porque a gente vai ver se esse valor é superior ou não à temperatura normal, 36,5 Celsius. Se for superior, logicamente, o paciente estará com febre. Então, vamos lá. Aqui é um passo único de resolução. A gente pega a expressão de conversão entre as escalas. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. C, a gente repete porque é a quantidade que a gente quer saber de graus Celsius. C sobre 5 igual a F, ele é 102,2, ou seja, a temperatura em Fahrenheit que a questão nos forneceu, menos 32, tudo isso dividido por 9. A gente resolve aqui essa subtração e encontra 70,2 e repete todo o resto. No final, a gente repete o primeiro termo, igual, realiza essa divisão que dá 7,8 e aí, como queremos encontrar o C, a gente isola ele, deixa ele sozinho. Então, 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, 7,8. Então, a gente encontra 39 graus Celsius. Se a temperatura normal do ser humano é 36,5, então 39 indica que o paciente está com febre. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí para o Unicademy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula!